O diálogo social com a nossa reforma fiscal é uma decisão muito importante que a nossa logra de tomar junto com a cultura e o gremio no diálogo social, não é só uma reforma fiscal general para Aruba, para incentivar o comércio na Aruba, mas também com a reforma fiscal dirigida, especificamente para criar uma oportunidade nova para São Nicolás. Isso aqui é algo que nós assistimos conjuntamente com o gremio comercial, gremio sindical e o governo com São Nicolás, depois de tantos anos com toda uma refineria na São Nicolás com o rin de roupa, progresso e desenvolvimento para Aruba com a presença da refineria com outro desenvolvimento, não é só possível na São Nicolás, depois com a refineria a Passa-Dem é diferente reto na Passa-Dem e São Nicolás continuamente tem reto de um desenvolvimento econômico novo com o país Aruba, de um certo sentido deve São Nicolás uma oportunidade para um desenvolvimento novo. E pensei que atenção especial com o nosso donado na São Nicolás com o futuro e o cambio que nós estamos fazendo com o futuro e o inversão que nós estamos fazendo e também que o regimento fiscal novo aqui e me está contento para mirar quanto apoio, quanto interesse para o que nós estamos fazendo aqui é algo histórico nunca anteriormente na história de Aruba a criar um regime fiscal específicamente para um área é algo grande e é algo que nós portamos orgulhosos também como nosso governo Estado de Aruba at 70 milhões de anos na Hába um aos